Fala meu caro amigo, eu sou Felipe Carvalho, o caçador de carros, especialista em procura e avaliação de carros usados e nesse vídeo eu vou falar pra você meu caro amigo, quais são as três coisas que tem tirado o meu sono no mercado de usados são três coisas que fazem eu até repensar esse meu serviço e eu fico imaginando até quando eu vou conseguir procurar carros usados nessas condições, do jeito que as coisas estão se caminhando então vamos lá, a primeira delas, a primeira coisa que tem tirado o meu sono, que tem me deixado com medo deste mercado de usados são os carros de locadora, eu já falei várias vezes, já dei a minha opinião sobre carros de locadora várias vezes aqui nos vídeos, nas minhas colunas para o All Carros e quem é seguidor até sabe qual é a minha opinião mas não custa deixar claro que mais uma vez, todo carro precisa ser avaliado de maneira individual tem coisa boa que tem histórico de locadora, tem coisa boa que tem histórico de leilão enfim, tem que ser sempre avaliado de maneira individual mas no geral, no geralzão, aí o bicho pega inclusive eu tenho muitos clientes que quando fazem a consultoria comigo né para a gente acertar o que a pessoa quer, o carro que quer, modelo, versão, orçamento enfim, muitos já me pedem ali ó, não quero que seja de locadora pois é, é óbvio, nem todo mundo quer um carro que não sabe quantos usuários tiveram e o dono pode ter sido um só né, aquela empresa de locação mas usuários né, quantos usuários pode ter tido um carro que ficou ali um ano, dois anos disponível para aquela empresa de locação de carros né, não tem como saber né e é óbvio, as pessoas usam os carros meio que sem dó né, geral de contas, o carro não é meu, tô alugando, tô pagando, tá quero nem saber se tem buraco, quero nem saber se o combustível que eu tô colocando aqui tem qualidade quero nem saber, quero nem saber se eu tô comendo dentro do carro e vai cair coisa não tô nem aí, carro não é meu né, muitos pensam assim e aí quando a gente vai procurar carros usados hoje a gente tem se deparado cada vez mais com carros de locadora isso porque eles compram muitos carros novos parece que os fabricantes de carros né, aqui do Brasil estão dependendo muito hoje das empresas de locação porque boa parte da frota, metade vai, mais ou menos metade da frota tá ficando na mão aí das empresas de locação e aí chega um momento que você vai procurar um carro usado tem modelos aí que parece que não existe parece que não foi vendido pra pessoa física você vai procurar só tem de locadora, é impressionante, é impressionante e com isso acaba atrapalhando o nosso trabalho de procurar um carro com qualidade então como eu tô vendo que essa proporção de carros vendidos para empresas de locação e carros vendidos para pessoas físicas como eu tô vendo que essa proporção tá cada vez maior pro lado das locadoras, me deixa com medo vai chegar um dia que eu não vou conseguir encontrar nenhum carro que tenha sido de uma pessoa física é de se pensar né então essa é uma coisa que tem me deixado com cabelos brancos, tá vendo aqui ó esses fiozinhos aqui ó são os carros de locadora a segunda coisa que tem me deixado maluco são os carros turbos pois é outra coisa que parece aquela tendência irreversível de que carros precisam ter motores pequenos, compactos, com turbo e bom, eles são muito legais eu já testei vários, já avaliei vários e são carros bem legais, são eficientes andam muito, gastam pouco muita tecnologia ali na parte de alimentação do motor cara, são motores fantásticos é de tirar o chapéu pra engenharia que tem ali nesses motores turbo mas eu não sou vendedor de carro novo eu não trabalho numa concessionária vendendo carro novo eu trabalho com carros usados então sou eu é a minha equipe que tem que ficar avaliando carros turbos usados e tem cada vez mais carro turbo quando eu comecei nessa profissão lá em 2012 quando eu comecei com isso de avaliar carros entre 2012 e 2015 foi fraco foi muito aprendizado muitas tentativas de acertos e erros o negócio começou a ficar forte mesmo em 2015 naquele momento nem tinha tanto carro turbo assim já tinha mas ainda eram os novos já eram os caros e tudo mais os de entrada os médios tudo motor aspiradão então por muitos anos eu procurei muitos carros aspirados e agora de uns tempos pra cá a gente percebe que o mercado usado está ficando inundado ali de carros turbos mesmo carros de entrada mesmo carros 1.0 vocês sabem vocês acompanham né e como a tendência é essa vai chegar um dia que eu só vou ter que avaliar carro turbo e qual é o problema dos carros turbos? quais são os problemas? será que é porque eles são menos duráveis? bom o lance não é esse eu até já gravei um vídeo uma vez falando sobre isso quem sou eu pra falar da durabilidade de um motor turbo se as manutenções forem criteriosamente feitas do jeito que o fabricante orienta talvez ele vai ter a mesma durabilidade de um motor aspirado o fabricante esses grandes fabricantes que produzem esses motores tecnológicos são muitas horas muitos sei lá dias semanas meses anos desenvolvendo ali um motor não é de um dia pro outro não é de um dia pro outro falar que não tem durabilidade como a gente vê ah os motores três cilindros estão quebrando tudo mas será que a manutenção ela foi feita do jeito certo colocaram o óleo correto esse que é o ponto esse que é o ponto então a durabilidade tem muito a ver com o jeito que esse carro é mantido e a percepção que eu tenho é que os aspirados os motores aspiradões o que é um motor aspirado é um motor que não tem turbo não tem compressor ele ele capta o ar da atmosfera com a pressão normal a pressão da atmosfera não é um jeito que eu puxo aqui o ar com o meu nariz não tem nada empurrando o ar não tem um turbo não tem um compressor empurrando o ar para dentro do motor isso é um motor aspirado é qualquer motor comum se de repente você não entende quando eu falo de motor aspirado então esses motores parece que eles eram mais tolerantes eles aceitavam mais desaforos por parte dos proprietários e isso até faz sentido até porque tem menos componentes a parte de lubrificação e a parte de arrefecimento num motor turbo acaba sendo muito mais exigida não à toa os motores turbos vira e mexe tem problema de baixar óleo vira e mexe tem problema de bomba de água né porque eles são mais exigidos né enfim aí a gente vai avaliar esses motores turbos e quando tem injeção direta então pior ainda né porque aí você pode ter problemas de carbonização bom a gente vai avaliar esses motores turbos corre o risco de pegar carros que já tiveram os mapas alterados pressão do turbo alterada que é muito comum porque para vir potência num carro aspirado né você precisaria fazer um investimento muito alto e vem pouquinho porque os carros aspirados já estão ali muito bem desenvolvidos pelos fabricantes já o turbo já o turbo basta mexer ali na pressão do turbo que já vem muito mais cavalaria né então os motores turbos para quem gosta de performance é uma beleza e aí você vai avaliar motores turos essa semana mesmo a gente avaliou um Polo Highline que tem de Polo Highline hoje no mercado né e o Polo Highline ali com escapamento todo já mexido ai 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 isso tem tirado o meu sono porque o cara pede ah eu quero um Polo Highline 2019 pô você fala ah deve ser fácil né carro novinho aí vai ver os Polo Highline que tem por aí vai ver vai ver meu caralho vai ver é de tirar o sono se juntar carro turbo sendo de locadora ah que beleza aí ó é mais cabelos brancos terceira coisa meu caro amigo os preços dos carros novos usados tanto faz na verdade preço dos carros novos porque o que o que faz os preços do mercado de usados é o preço dos novos se os novos estão mais caros é igual um elástico né então vai subindo o preço do novo o preço do usado vai acompanhando né então os usados estão caros hoje muito por conta dos carros novos então vamos lá preço dos carros novos que estão cada vez mais caros isso me preocupa bastante isso me preocupa bastante sabe por quê porque os clientes o pessoal que tem solicitado o meu serviço em sua grande maioria em sua grande maioria eu não estou falando do Brasil como um todo estou falando das pessoas que chegam até mim clientes querendo meu serviço de procura a grande maioria está com orçamento abaixo dos 100 mil reais tem muitos com orçamento na casa dos 90 na casa dos 70 na casa dos 50 e até menos mas muitos muitos esse pessoal não está acompanhando o mercado de novos porque são pessoas exigentes são pessoas como eu que não tem mais de 100 mil reais para ficar comprando o carro mas também não quer abrir mão de um carro confortável que tem ali um câmbio automático um carro espaçoso um carro com motor legal tem muitas pessoas como eu então esse cara que chega com orçamento de 50 que é um sedã médio de 50 esse cara que chega com orçamento de 70 80 que é um SUV usado e aí meu caro amigo o que a gente vê hoje nessa faixa entre 50 e 100 mil de carros bons são carros com muitos anos de vida e aí acaba que em muitos casos eu preciso recusar hoje eu atendo carros eu aceito procurar carros com até 8 anos já foi mais teve um tempo que eu atendia com 10 no começo eu pegava qualquer um o cara pedia o carro para mim e eu topava mas foi por conta da experiência do trabalho de ver a dificuldade que é conseguir carros cada vez mais antigos carros com qualidade que eu fui limitando isso aos poucos e hoje eu chego em 8 e às vezes tenho vontade de falar não vou pegar mais com 8 vou limitar em 5 mas se com 8 já está difícil é um monte de cliente que chega estou gravando em 2023 carro com 8 anos então é o máximo carros 2015 tem um monte de gente que chega até mim querendo carro 2014 querendo carro 2013 e não tem nada demais com a pessoa o meu carro mais novo é 2013 vocês sabem o carro mais novo que eu tenho na minha garagem é 2013 então não tem nenhum problema a pessoa querer o problema é um profissional conseguir entregar e até pode conseguir mas vai ser viável para esse profissional a minha experiência diz que não por isso que eu acabo não pegando mas os de 8 já estão difíceis os de 7 os de 6 então você junta carro de locadora carro turbo com 8 anos ai que com 5 anos que seja acabei de dar o exemplo de polo o que nós avaliamos foi em 2019 que é carro com 4 anos 2019 4 anos e o carro já estava todo mexido ai meus caros amigos é um vídeo meio que descontraído mas é verdade essas 3 coisas tem me tirado o sono e eu fico pensando até quando eu vou conseguir procurar carro usado até quando se todos os carros estão indo para a onda do turbo se todos os carros estão indo para são de locadora e se todos os carros estão cada vez mais caros e não necessariamente as pessoas estão com grana para comprar esses carros como é que eu vou atender vocês meus caros seguidores daqui 5 anos daqui 10 anos como que eu vou atender você meu caro seguidor e eu só tenho 40 anos de vida essa aqui esse aqui é o meu negócio essa aqui é a minha profissão que eu sempre imaginei que seria a minha profissão para o resto da vida quando eu estiver com 50 anos daqui 10 anos eu vou ter pique para procurar carro usado de locadora turbo e caro com vários anos de vida eu vou ter esse pique eu não sei é isso meu caro amigo um excelente domingo para você estou gravando esse vídeo domingão aqui são 5 para 7 eu vou editar esse vídeo rapidão subir e publicar nos próximos minutos beleza? espero que você tenha gostado grande abraço e até a próxima wow tchau 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 tchau